Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Essa pessoa quer te dizer algo, vamos descobrir o que que é? Eu sou o mestre Babu, vamos descobrir quem é essa pessoa que quer te dizer algo, tá? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido e vamos saber também o que essa pessoa quer te dizer. Ok? Traz pra cá a sua energia, que é muito importante. Eu vou colocar três opções, eu vou colocar quatro, eu vou colocar só três. Vamos ver o que essa pessoa quer te dizer no dia de hoje? Quero lembrar vocês das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado. Resposta é essa que vai fazer a diferença na sua vida, como faz na vida de todo mundo, gente. Vocês não tem noção como funciona, como a espiritualidade é maravilhosa. Então não perca tempo, participe aí das nossas promoções, que vai valer a pena. Ok? Bom, quero também lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente conseguindo seus objetivos aí através do canal. E se você gosta de dicas de banho, dicas de orações, nosso site está na descrição do vídeo, mestrebabu.com.br. Lá no site você encontra simpatias, encontra banhos, encontra orações maravilhosas, tá gente? Orações é essa que se você fizer com fé também, você consegue os seus objetivos. Várias pessoas já estão acessando o site e já estão conseguindo aí, tá? Melhorar a sintonia da vida através das dicas lá de orações, tá? Gente, pra quem tem fé, tudo é possível, aprenda isso, ok? Vamos ver aqui. Uma pessoa quer falar com você, quer conversar com você. Uma pessoa vai te dizer algo, eu vou revelar pra você agora o que é. Então, sem mais delongas, Cristal verde é a opção número 1, cristal azul é a opção número 2, e o cristal rosa é a opção número 3. Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo, tá gente? Eu vou dar continuidade aqui. Pra você que escolheu o cristal verde, o que essa pessoa quer te dizer? Traz pra cá a sua energia, hein? Bom, pra você do cristal verde, o que essa pessoa quer te dizer? Realmente essa pessoa quer conversar com você, tá gente? O ar de espadas fala de uma conversa franca que vocês vão ter, e essa conversa vai trazer um diferencial pra você forte. Eu vejo você tendo alegrias depois dessa conversa. Nessa conversa, esse ser humano vai te dar algum tipo de razão, tá? Essa pessoa vai te dizer que você estava com razão em um determinado assunto. E eu vejo essa clareza te deixando bastante feliz. Essa pessoa é uma pessoa que, depois dessa conversa que vocês vão ter, essa pessoa vai mudar a visão, a forma que te vê, e eu vejo aí você conseguindo ter algum tipo de vitória através dessa conversa. Mas é uma conversa muito boa que vai te trazer esse triunfo, tá? E essa conversa vai fazer com que vocês solucionem algum tipo de problema entre vocês ou com você, não sei. É um esclarecimento que vai trazer a verdade e vai sim trazer uma grande oportunidade pra você. Então essa pessoa que vai te dizer algo vai vir conversar com você e a conversa que vocês vão ter vai ser esclarecedora. Vai ser uma conversa boa, tá? Então você pode ter certeza que você vai ter boas notícias aí no curto período de tempo. Falo pra você que você vai receber algum tipo de declaração de alguém, tá? Eu vejo alguém se declarando pra você, alguém mostrando que quer estar ao seu lado. É uma pessoa alegre, extrovertida, ou tem um espírito alegre, extrovertido. Eu vejo aí notícias frescas, boas notícias. Gente, pra você que escolheu o cristal verde, você estava numa maré pesada, que nada acontecia, mudou totalmente aqui, tá? Vem uma energia de renovação, vem uma energia de início, vem uma energia aí. Muitos de vocês, eu vou falar o que estão falando no meu ouvido aqui, eu tenho que falar. Quem está desempregado, está querendo abrir alguma coisa, aqui você vai abrir alguma coisa ou vai iniciar um trabalho, tá? Também. Porque eu falo aqui que vem uma conversa que você vai assinar algum tipo de papel também. Não é só de amor, não. Aqui fala uma abertura de caminhos depois de uma conversa que vai te deixar feliz, tá? Ou você abrindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ou até mesmo comprando alguma coisa depois de uma conversa. Voltando para a área do amor agora. Você vai conversar com uma pessoa que vai se declarar pra você, vai demonstrar sentimentos. Vai demonstrar que gosta de você e haverá essa declaração. Olha que coisa gostosa. O oito de espadas fala pra gente o quê? O oito de espadas fala de um bloqueio do passado. Por que as coisas não davam certo na sua vida? Você tinha um bloqueio de alguma situação do seu passado que afetava a sua prosperidade, afetava a sua vida amorosa, porque isso trazia pra você um retrocesso. Então você ficava preso, ou presa. Por isso que eu falo sempre de você liberar o perdão. Tem gente que acha que o perdão é lá pedir desculpa à pessoa. Não tô falando isso. O perdão é dentro de você. O perdão é você olhar pra Deus, Oxalá, Zambia, seja lá o Deus que você falar, o nome que você usar pra falar com Deus. Fala, meu Deus, eu perdoo tudo que me fizeram, eu perdoo todo o mal, eu perdoo tudo que me fizeram. Mas você vai perdoar de coração. Porque aí você limpa a sua alma. Aí você começa a receber os seus prêmios aqui na Terra. Você tá aqui pra aprendizado, você tá aqui pra acolher. E aqui fala, tá, que você estava com esse bloqueio. Agora as coisas estão mudando, como eu estou falando pra você. Chegou as boas notícias. Você não vive uma boa situação momentânea? Vai melhorar, tá? Vem notícias boas, notícias favoráveis, notícias que vão te levantar, tá? Posso falar pra você, através aqui do Valete de Paus, que você vai receber uma comunicação aonde vai revelar pra você uma pessoa que te deseja muito, ou você vai receber essa comunicação da pessoa que você deseja muito, mas fato é que vem novidades na sua área amorosa, alguém demonstrando paixão. Aqui é uma grande oportunidade, se você quiser, você vai agarrar e vai ficar ao lado da pessoinha que você gosta, tá? Aqui fala de uma atitude que vai trazer benefícios pra você, de uma pessoa muito apaixonada. Uma pessoa que você gosta, uma pessoa que está apaixonada por você, pode ser novo amor, pode ser amor antigo, pode ser um amigo que vai se declarar, uma amiga, não importa. Sua vida amorosa aqui vai andar. O Dois de Espadas fala de quê? Fala de paixão, fala de equilíbrio, fala de dúvida. Nesse momento, tu vai estar com a pulga atrás da orelha, só que as coisas vão seguir, tá, gente? As coisas vão acontecer. Você pode ter certeza que você vai ter aí algum tipo de novidade. Você vai equilibrar as coisas, vai ter que fazer uma escolha, sim, tá? Mas vai ser uma escolha que vai te trazer a família que você tanto queria, vai te trazer a estabilidade que você tanto queria. Eu vejo aí concretização. E se você quer um novo amor, é a chance do novo amor, gente. Seja com pessoa antiga, seja com pessoa nova, chance de um novo amor pra você, chance de você ter a família que você tanto queria ou reconstruir a sua família, tá? O momento é de você ter clareza, o momento é de você viver muita paixão, o momento é de total equilíbrio, total felicidade, tá? Falo pra você, relacionamento com estrutura, vem aí na sua vida aí, momentos favoráveis, chegou o seu momento, chegou a sua hora de ser feliz e ter felicidade. Eu não falei energia da mesa, a energia da mesa é de Zambi. Coloque aí três vezes o número oito, pensa em Zambi, tá? Pensa em Zambi, coloca três vezes o número oito ou três vezes o número sete, você vai escolher o número agora, tá? Zambi, peça a Zambi amor, paixão, agradeça a Zambi pela sua saúde, Zambi, pra quem não sabe, como eu posso falar, pra mim é Deus, entendeu, gente? Eu vou falar assim, pra não entrar em méritos, pra não me aprofundar, pra mim Zambi representa Deus, tá bom? na minha linhagem, então coloque aí, pode botar o nome de Deus, Deus me abençoa, Zambi, Oxalá, coloca aí, coloca aí, Oxalá, gratidão por tudo isso, e você vai ver o que Deus vai fazer nos seus caminhos. Bom, quatro de copas, pode ter certeza, que Zambi, Deus Oxalá, tá trazendo a mudança que você queria. Nossa, sensacional, gente. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa? Que vai te dizer algo? É, eu sou o mestre Babu, ó, mestre Babu caiu a letra B, olha isso, gente. Letra B da pessoa, olha, tô toda arrepiada. Letra B da pessoa que vai te dizer algo. Eu já estou te dizendo, né? Segunda letra é o N, terceira letra é a letra A, quarta letra é a letra S, quinta letra é a letra V, e a sexta letra, a letra P. Do nome, sobrenome, ou do apelido da pessoa que vai te dizer alguma coisa. Pessoal, acredite no amor, seja bom, seja boa, te garanto que as pessoas boas vão vencer. Não tem mal que dure pra sempre. Bom, fortíssima, hein, essa tiragem. você gostou do Cristal Verde? Se você gostou, coloque aí nos comentários, tá? Seu nome, sobrenome, o apelido, coloque aí também três vezes o número oito, o número sete, coloque aí Deus, gratidão por mais um dia, Deus, traga isso pra mim, peça com amor, com respeito, tá bom? Participe das nossas promoções, aonde eu, mestre Babu, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? E agora também temos o nosso site, o nosso site está na descrição do vídeo, dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatia poderosas, ok? Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, entra no site, entra no site que vai valer a pena. Cristal da cor azul, pessoal, essa pessoa vai te dizer algo, vamos descobrir o que que essa pessoa vai te dizer? Pra você que escolheu o cristal azul, vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá ok? Olha lá, hein, pra você que escolheu aqui o cristal da cor azul, o que que essa pessoa vai te dizer? Começamos aqui com o baleste de ouro, simplesmente essa pessoa vai te dizer o quê? Olha, preste atenção, essa pessoa vem dizendo pra você que quer se aproximar de você, vem dizendo pra você que vocês podem se dar bem, vem trazendo pra você uma prosperidade, essa pessoa vem trazendo pra você notícias de paixão, notícias de desejo, se você tá investindo numa pessoa, essa pessoa vai falar pra você que quer, essa pessoa vem te dizer um sim, pra você que está conhecendo alguém, pra você que já conhece, essa pessoa vem até você e vai te dizer sim também, sim, eu ainda te amo, sim, eu ainda te quero, sim, eu quero estar com você, essa pessoa vai agir, gente, por quê? Porque é uma pessoa que tem um espírito que combina com o seu e essa pessoa hoje, hoje, tá decidindo a se dedicar a você, essa pessoa entende que está no melhor período pra ele realizar o que ele ou ela quer, conquistar você, essa pessoa quer cuidar de você, essa pessoa hoje quer trazer uma estabilidade, essa pessoa quer trazer pra você um elo de paixão, de amor, quem quer iniciar um relacionamento com essa pessoa vai iniciar, quem quer reiniciar um relacionamento vai reiniciar, só não aconteceu ainda porque infelizmente tem gente aqui que não é tão positiva, tem gente aqui que elimina as probabilidades porque sempre coloca obstáculos, tá? Mas fala, essa pessoa vem demonstrando desejo sexual, vem demonstrando carinho, demonstrando atenção, vem querendo essa proximidade com você, essa pessoa vai criar um clima pra criar uma nova oportunidade pra vocês, o rei, o rei de espadas, se você não está com essa pessoa, o rei garante que você vai estar, por quê? Haverá uma grande virada nessa situação onde vocês vão estar juntos, tá? Simplesmente assim, independente do seu caso, você vai estar com essa pessoa. O seis de ouros, maravilhoso o seis de ouros, é uma carta que fala o quê? Do seu poder de sedução, da atração física que essa pessoa tem por você, aqui fala, gente, que se você soubesse o poder que você tem, você não chorava por ninguém, você não iria mendigar o amor de ninguém, você é a luz, você pode tudo aquilo que você quer. Se você entrar na sintonia certa, se você vibrar positividade, tudo que é seu por direito vem na sua mão, tá? Salve, Pai Oxalá. Aqui está falando que se você está nesse mundo, se você é merecedor de viver essa vida que você está vivendo, essa vida onde você tem uma saúde boa, é porque Deus tem um plano para você. Então acredita, seja positivo, seja positivo. Tem muitas coisas boas para vir nos seus caminhos, inclusive o amor. Sete de copas. O sete de copas fala para a gente o quê? Você vai ter outras opções além dessa pessoa que vem te dizer algo. Você vai ter que escolher, tá? só que a outra pessoa que você pode ter ou outro em contato pode ter alguém, pode ter um compromisso. Essa pessoa que vem até você está solteira ou solteiro. Ou vai ficar solteiro ou vai ficar solteiro. Adapte a sua situação. Você vai ter que escolher com quem você vai ficar. Mas que você vai entrar no relacionamento e você vai. Está no seu caminho. Oito de ouros. Oito de ouros fala para a gente você vai recomeçar alguma coisa que você quer muito com essa pessoa. Pode ser um relacionamento que você já viveu. Pode ser um flash que você está vivendo. Pode ser um crush. Pode ser qualquer coisa. Vai haver um recomeço e você vai voltar a conversar com essa pessoa. Vocês vão voltar a ter diálogo. Eu vejo aí momentos de você colher tudo aquilo que você queria da pessoa que você gosta. As coisas estão favoráveis para um acerto para você apaziguar uma situação que estava com muita agitada. Essa situação vai melhorar. Rei de paus. Rei de paus fala para você alguém está tomando força, coragem para tomar iniciativa e vai vir te dizer algo. Logo, logo. E o que essa pessoa vai te dizer vai trazer para você uma sensação de vitória tremenda. Seu ego vai lá em cima. Você vai ficar feliz. Você vai ficar contente. Você vai sentir importante. Coloca aí três vezes o número sete, três vezes o número oito, três vezes o número três. Coloca Deus. Gratidão. Oxalá. Obrigado. Zambi. Gratidão. Sensacional, hein? Vamos ver as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Eu sou o Mestre Babu. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos ver as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido. Se as iniciais não saírem não tem problema nenhum, gente. Isso é só um cumprimento que eu estou botando na tiragem, tá? Então quer dizer que não seja para você para de se negativar. Primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra O segunda letra J terceira letra é o R quarta letrinha a letra Z do nome sobrenome ou do apelido quinta letra a letra I sexta letra é o H do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok pessoal? Participe das nossas promoções onde eu mestre Babu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o WhatsApp está na tela do vídeo agora também tem o site que está lá na descrição do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá? Lembrando a vocês tá? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa lá no site que está na descrição você vai encontrar dicas de banho dicas de simpatia dicas de orações está mal tem simpatia para você ficar bem está mal tem banho para você ficar bem quer que o amor volte? faz simpatia faz orações tá tudo lá gente tá aberto compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixa o seu like vamos agora para o cristal da cor rosa antes de mais nada coloque aí três vezes o número oito três vezes o número sete ou três vezes o número três peça agradeça xalá gratidão pela minha vida zambi gratidão pela minha vida entendeu? essa pessoa vai te dizer algo vou revelar pra você as iniciais do nome sobrenome do apelido e o que essa pessoa quer te dizer traz pra cá a sua energia quero agradecer o carinho de todo mundo que bota nos comentários que me ama que gosta de mim eu gosto de todo mundo também obrigado um beijo para as solteiras vamos lá pessoal cristal da cor rosa aqui vamos vamos ficar sério de novo começamos com oito de pausa o que oito de paus fala o que essa pessoa vai te dizer bom vai te dizer que está apaixonado por você ou apaixonada vai demonstrar desejos sexuais vai demonstrar também que não é só isso vai demonstrar também que quer algo mais a pessoa a pessoa vai se movimentar com confiança porque a pessoa também acredita que você vai 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 dizer pra ele ou pra ela também que também te está afim você vai simplesmente ter essa realização pessoal alguém que você quer ou até mesmo alguém novo vai vir até você e vai revelar que tem uma paixão por você que gosta de você o oito de copas fala pra você que estava casado ou casada estava conhecendo alguém essa pessoa se afastou de você como aconteceu alguma coisa essa pessoa foi resolver essa situação e agora retorna essa pessoa vai deixar o passado dele ou dela pra trás pra poder ter a concretização a felicidade de estar com você você é o pensamento dessa pessoa por isso que você não para de pensar nessa pessoa por isso a sua mente fica vagando na mente dessa pessoa toda hora vocês ficam pensando um no outro falo pra você também que você vai ter surpresas maravilhosas nos próximos dias aonde haverá um convite desse ser humano se a pessoa chega até você vai te fazer um convite você vai ficar balançado ou balançada você vai pensar duas vezes em aceitar esse convite mas vai ser uma coisa boa vai te trazer alegria vai te trazer leveza vai te trazer felicidade e aqui é falado que esse ser humano vai criar uma oportunidade pra vocês ficarem juntos através desse convite e aqui fala é uma notícia que vai chegar rápido sua vida vai andar eu vejo os problemas passados indo embora eu vejo essa comunicação acontecendo a pessoa vai chegar no racional pra ver qual vai ser a sua como você vai tratar ele ou ela como você vai agir dependendo da forma que você tratar as coisas vão se desenrolar primeiro chega com timidez aquela coisinha toda e depois sim dependendo da sua abertura dependendo de como você vai conduzir a situação a pessoa vai se abrindo cada vez mais seis de copas fala que essa pessoa está com saudade de você essa pessoa te admira bastante pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa é alguém que te vigia alguém que fica te olhando e essa pessoa tem um desejo total a você em você essa pessoa sente saudade de você quando vocês não estão juntos ou quando não te vê independente dos casos o desejo dessa pessoa é ter um relacionamento com você aonde possa ter uma família possa vivenciar o amor essa pessoa tem sentimentos verdadeiros gente não é só tesão não é só vontade de ficar e tchau não essa pessoa busca a felicidade pra vida dele ou pra vida dela e vem em você a oportunidade de ter essa alegria novamente pra quem já teve um relacionamento é um reencontro pra quem já teve um relacionamento é uma reconciliação pra quem está conhecendo é um reencontro de vidas passadas e pra você que nunca teve nada com essa pessoa ou está conhecendo essa pessoa vem disposta ou disposta a mostrar pra você que a felicidade está pertinho de você basta você esticar a mãozinha que você vai encontrar essa pessoa aqui vem com um projeto de melhorar a sua vida tá gente é um ciclo novo depois de um ciclo final que essa pessoa deve ter tido ou você vem esse ciclo novo trazendo pra você tudo que é seu por direito ambos estavam passando por situações ruins mas agora chegou a hora de vivenciar a felicidade vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano mas antes coloque aí nos comentários três vezes o número três ou três vezes o número oito ou três vezes o número sete coloque a palavra ativar converse com Oxalá converse com Zambi converse com Deus coloque o nome que você quiser agradeça agradeça não é pra pedir não gente agradeça o seu dia de hoje você vai ver a diferença que a sua vida vai ter e participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp tá na tela do vídeo resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá pessoal e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais entra no nosso site dicas de banho dicas de orações e dicas de simpatia está na descrição do vídeo primeira letra da pessoa que vai te dizer algo letra E a letra K a letra M a letra U a letra Y e a letra G compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like que você possa ter tudo aquilo que é seu por direito eu mestre Babu nesse momento peço a todos meus guias todos os orixás que traga paz saúde e prosperidade nos seus caminhos gratidão a todos vocês compartilha esse vídeo se inscreva no canal no canal Obrigado.